Quem tá em Romaria aqui também, Dani? São os bispos do Brasil. Eles também se fazem Romeiros da Mãe Aparecida quando realizam a sua Assembleia Geral Anual aqui na Casa da Mãe. Exatamente. E vamos pra... Porque nós temos informações ao vivo agora, né? Quem está conosco? Camila Moraes, minha amiga! Que surpresa boa! Muito bom dia pra você! Oi, Dani, minha amiga. A gente nem se encontrou ainda depois das suas férias, né? Um bom dia pra você. Bom dia ao irmão Alain. Todo mundo que tá em casa acompanhando Família dos Devotos. Começamos, então, a segunda semana de trabalhos aqui na Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse grande encontro do Episcopado brasileiro. Semana passada eu entrei aqui falando. Esse é o maior episcopado do mundo, com o maior número de bispos eméritos. E quando eles estão em Assembleia Geral, é o órgão máximo da conferência no Brasil. Então, é aqui que são tomadas todas as decisões, os textos que são aprovados, mas também é um momento de muita fraternidade, de colegialidade, um momento de comunhão. Ontem, na missa do domingo, que foi presidida pelo anúncio apostólico, Dom Jean Batista de Quatro, estavam presentes ali ao redor do altar, todo episcopado, mas a missa foi a intenção dos bispos recém-nomeados, aqueles que foram nomeados da última Assembleia até agora. E a gente, pra poder falar sobre esse assunto dos bispos que são recém-nomeados, que chegam agora na Assembleia Geral, nós trouxemos aqui um conhecido do irmão Alain. Dom Eugênio Barbosa Martins é o bispo da Diocese de São João da Boa Vista. Ele foi ordenado e tomou posse no dia 7 de abril, dia da festa da Divina Misericórdia. Bom dia, Dom Eugênio. Bem-vindo ao Família dos Devotos. Bom dia. Alegria de poder estar aqui com vocês na TV Aparecida, o programa dos devotos, e de uma expressão muito bonita, porque você falava das características da Assembleia, é uma Assembleia também muito orante. Começar o dia no santuário, como carinhosamente, aqui se diz a casa da mãe, rezando o rosário, celebrando a Eucaristia, é para nós a grande luz para o nosso dia. Agora, Dom Eugênio, eu estava ali vendo um pouquinho sobre a Diocese do Senhor, porque são muitos os desafios de cada igreja particular. E aqui é o momento que os bispos podem fazer essas trocas também. A Diocese do Senhor, em termos de extensão, ela é grande, né? São 18 municípios, 79 paróquias. Sim. Vocês sabem como eu fui ordenado no domingo, dia 7, ainda não tive a oportunidade de ter uma visão mais completa de toda a Diocese, especialmente a parte geográfica. Visitei algumas cidades. Mas sim, em termos geográficos, até que a extensão não é a maior. Mas em número de comunidades, em número de cidades, de municípios, sim. Porque é uma expressão muito bonita, por exemplo, tem cidades que são maiores do que a sede, tem cidades que têm 18 paróquias, com uma potencialidade evangelizadora muito grande. Então, esse é um grande desafio, que eu assumo, mas também com uma certa tranquilidade, porque é uma Diocese que está muito bem organizada. Eu não estou aqui para começar uma atividade, mas para dar continuidade a um trabalho dos meus antecessores. Eu sou o sétimo bispo diocesano de São João da Boa Vista. E essa Diocese, ela tem uma característica muito bonita. É uma Diocese que tem uma expressividade vocacional muito grande em todas as dimensões. É uma Diocese que tem um clero muito numeroso. Das 79 paróquias, nós temos 120 padres diocesanos e mais de 100 padres ligados às novas comunidades que são encardinados nessa Diocese. Então, a força evangelizadora, a força missionária que essa Diocese tem é muito forte, é muito grande. E como tem a presença aqui do irmão Alain, é uma Diocese também que oferece tantas vocações para a vida religiosa. e isso nos alegra muito. E como um religioso bispo, eu sou da congregação do Santíssimo Sacramento, isso é para mim também motivo de alegria e de mais compromisso evangelizador. E a gente lembra também, né, Dom Eugênio, da presença dos missionários sedentoristas também em São João da Boa Vista, falando de tantas congregações, há também a presença dos missionários sedentoristas lá em São João. Agora, qual foi a expectativa que o senhor veio aqui para a Assembleia? Primeira Assembleia como bispo, o senhor que era superior geral da congregação, mas queria que o senhor falasse então dessa expectativa que veio aqui para a Assembleia. Sim, a primeira grande expectativa era de conhecer, né, essa força da igreja no Brasil. Aqui, primeiramente, eu me senti extremamente muito bem acolhido, né, a partir do meu próprio regional, o SUUM, que é o Estado de São Paulo, todos os bispos que não puderam estar presente no dia 7, no dia 7, na ordenação, se aproximaram, deram as boas-vindas, uma expressão de carinho, disponibilizaram, né, não só, né, a experiência que eles têm, mas também os serviços que cada diocese tem para oferecer. E depois, com todo o conjunto, né, desde a partir da presidência e de todas as dioceses. Então, isso me deu, assim, muita tranquilidade e serenidade em essa descoberta, assim, eu pude experimentar, né, a gente diz palpar o que seja a colegialidade episcopal. Nesse episcopado, eu tenho dois irmãos de congregação também, o Dom Hernaldo, que é o bispo de Bonfim, e o Dom Jorge, que é o bispo de Paracatu. Eles estavam, né, como bispos coordenantes, né, da minha ordenação. Então, são dois irmãos também que me ajudaram, né, e me introduziram em tantas outras dimensões do que seja essa grandiosidade da Assembleia da CNBB. Então, um aprendizado extraordinário, né. A minha responsabilidade em retornar para a diocese será de partilhar tanta riqueza. Para a gente encerrar, eu queria perguntar algo, assim, que é bem particular. Qual o maior desafio quando um bispo chega na diocese para começar uma nova atividade pastoral, respeitando todo o trabalho dos antecessores? Mas, qual o maior desafio quando o bispo chega? São tantos, escolher um. Mas, eu, colocar assim, o grande desafio que eu tenho, como tem um clero muito numeroso e um clero muito bem formado, muito bem preparado, o meu grande desafio é conhecer cada um desses irmãos do presbiterato, é perceber, né, a potencialidade que esses homens consagrados ao Ministério Presbiteral têm e poder, né, articular com eles um projeto que seja mais profundo e dar continuidade a tudo que se faz na diocese São João da Boa Vista. Então, colocaria isso, né, o grande desafio que eu tenho é conhecer pelo menos 200 padres, né, e que seja pelo nome, né. Então, Eugênio, muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Eu vou voltar no estúdio porque eu acho que o irmão Alain tem algum recado para passar para o senhor e daqui a pouco eu passo as outras informações da Assembleia. Irmão, você tinha alguma coisa para perguntar ou para falar para o Dom Eugênio? Isso mesmo, Camila. Então, a gente quer fazer uma saudação muito carinhosa a Dom Eugênio. Queremos dizer, assim, que é bendito que chega lá em nome do Senhor que São João Batista, padroeiro da diocese, preparou os caminhos para a chegada dele. Mas, conhecendo o Dom Eugênio aqui, aliás, eu disse que a fama dele já o precedeu de ser um homem de Deus, um homem muito capacitado, um homem missionário. Ele estava comentando comigo outro dia da mamãe dele, a Dona Beatriz, 91 anos, lá em Uberaba, nos acompanhando. Não é isso mesmo, Camila? Confirme com o Dom Eugênio, por favor. Confirme com o Dom Eugênio, por favor. Isso mesmo, Dom Eugênio. Isso mesmo, a sua mamãe mora lá em Uberaba. Isso, a Dona Beatriz Barbosa Martins está com seus 91 anos, que infelizmente não pôde estar presente comigo na ordenação, mas acompanhou através das mídias. É um grande abraço e ela é talvez a pessoa que mais, não posso dizer mais, mas que assiste muito a TV Aparecida de manhã à tarde, acompanha normalmente todas as missas, o programa, conhece muito bem o irmão Alain, esse aí é o irmão Alain, olha lá. Que bom, obrigada, boa assembleia para o senhor, um abraço para a Dona Beatriz e estão lá em Uberaba e que Deus abençoe todo o trabalho pastoral que o senhor vai começar agora em São João da Boa Vista. Amém, e para vocês também, uma boa expressão dessa comunicação evangelizadora que abre tantos espaços e liberta tantas pessoas. Deus abençoe. Muito obrigada, vou liberar o Dom Eugênio agora porque eles já estão começando agora depois do intervalo, trabalho em grupo e aqui eu trago algumas informações importantes sobre a assembleia. Hoje pela manhã o primeiro tema que foi discutido aqui no Episcopado foi sobre a inteligência artificial e esse é um tema que vai ser bem amplamente discutido até porque o Papa Francisco trouxe na sua mensagem do Dia Mundial da Paz, o Dia Mundial das Comunicações Sociais e o foco é a inteligência artificial ela tem que ser um meio para se chegar à pessoa e como diz o Papa não podemos deixar só com a técnica nós precisamos humanizar toda a inteligência artificial tendo esse contato humano com as pessoas e que a inteligência artificial seja então um meio para evangelizar e não o fim. Agora depois do intervalo o Episcopado volta para as 45 mesas sinodais porque eles voltam a discutir sobre as diretrizes gerais de ação evangelizadora para a igreja no Brasil que é o tema central da Assembleia desse ano e é interessante porque nessas mesas sinodais todo mundo tem um momento para falar depois rezar falar novamente rezar e falar novamente então é a conversa com o Espírito a conversação com o Espírito no período da tarde o Episcopado vai ter uma sessão reservada então todos são convidados a deixar o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida e será um momento privado para que o Episcopado brasileiro possa então conversar assuntos pertinentes apenas ao Episcopado e um tema que foi debatido hoje também que deve voltar a pauta é um dos temas prioritários é a evangelização das juventudes inclusive nós estávamos agora há pouco na entrevista coletiva que Dom Wilson que é o presidente da Comissão Episcopal para a Juventude trouxe a juventudez porque quer englobar vários carismas vários segmentos dessas juventudes várias expressões e é uma grande preocupação da igreja no Brasil a evangelização com os jovens no sábado os responsáveis pela Pastoral Juvenil estavam aqui e fizeram também uma explanação dos desafios e do que esperam os jovens para a Assembleia Geral da CNBB nós vamos acompanhando então ao longo do dia todas as informações da 61ª Assembleia Geral da CNBB eu volto às 17h40 com Dons da Igreja os Dons da Igreja é esse programa especial com informações sobre um balanço do dia do Episcopado aqui em Assembleia Geral irmão Alain minha amiga Dani querida eu volto com vocês e claro nosso departamento de jornalismo todo mobilizado para deixar o povo de casa bem informado dos trabalhos da nossa igreja muito obrigado viu Camila parabéns para vocês por esse trabalho e ficamos felizes de saber também dessa sua pertinente informação desses 45 mesas sinodais o que isso quer dizer a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil segue a metodologia em alguns momentos lá que aconteceu no sínodo em Roma no sínodo da sinodalidade então as mesas que favoreçam a conversação no espírito numa linguagem orante nessa colegialidade nessa partilha coisa bonita viu gente e a Camila lembrou que ontem a missa presidida pelo Núncio Apostólico quem que é o Núncio Apostólico Dani é o que representa o Papa Francisco no Brasil então o Núncio Apostólico Dom Jean Batista de Quatro presidia a missa acolhendo esses bispos de recém nomeação dentre eles o querido Dom Eugênio Dona Beatriz mamãe de Dom Eugênio bendito os seios que amamentaram e o ventre que gerou esse filhão esse dom para a igreja então olha Dona Beatriz um beijo grande no seu coração reze por nós obrigado pelo carinho e a Dom Eugênio as boas-vindas a querida diocese de São João da Boa Vista São Paulo onde estão os missionários redentoristas também lá no Santuário do Perpétuo Socorro e um abração para Dom Cabral que é bispo emérito daquela diocese também esteve aqui participando da Assembleia Geral da Assembleia Geral que só as boas-vindas são feitas 2 3 e asbuas-vindas asbuas-vindas asbe as asbre as asbre as